Falta marcada à equipa do Cabo Madeira Com o Toseco Olhe a dar ali uma reprimenda, digamos, um ouvido sério ao seu banco, ao banco da equipa do Cabo Madeira Passo para a linha de fundo, acessamento que não resulta e ressalta o lado contrário para Marco Sem a velocidade de Flipa Silva Entraram a jogar para fora, lançamento muito perto de marcar, mas não conseguiu fazê-lo Com o número de 14 na camisola, Nate Ennels Vê-se que este tem basquete, vê-se que tem feeling, mas ainda não se traduziu em nada Ele tinha a linha de fundo quando agarrou a bola Mas quis dar a volta para o outro lado Quis contornar a questão, mas não conseguiu A questão era grande, o Ike é bastante grande Bem jogado Toda a gente a atrapalhar-se, ninguém quis assumir e acabaram por fazer uma violação de 24 segundos 5 minutos e 9 para jogar, estamos no primeiro pulo da partida 9-4 no marcador, vantagem para a equipa do Cabo Madeira Bom, Lens, que agora mudou para uma defesa zona 2-3 Uma das armas que a equipa vem utilizando tanta vez Bem atacada e espetacular lance para Eric Sandring Acaba por falhar o primeiro momento Mas depois no segundo a fazer de costas um lançamento espetacular Mas muito por demérito também A equipa do Manos ficou limpa Agora uma oferta Contra-ataque, bem jogado, bem jogado e tudo fácil A partir da boa execução defensiva a equipa do Cabo A aproveitar para capitalizar Aumenta para nova sua vantagem a equipa do Cabo Madeira 13-4 no marcador Mais um lançamento perdido A pressão do Cabo está a incomodar de veras a equipa do Moulentes Esta gente não pode ficar parada a olhar O Diogo está a penetrar bem e está a querer assistir E o pessoal fica parado a olhar para ele Tem que entrar, digamos, nos buracos Nos espaços vazios Bem jogado, bem jogado Boa posição de lançamento E o Daniel já esta vez a marcar Há pouco não acertou, agora acerta 16-4 no marcador 3-53 para jogar Estamos no primeiro período E com 12 pontos de vantagem no marcador E com 12 desvantagens no marcador Neste caso a equipa do Moulentes O Silveira a pedir o desconto de tempo Está bem mais coesa a equipa da Madeira Tem ali elementos que estão a acertar O Sandring está a impor bem o seu porto atlético O Marco António lá da Estónia Também está bastante bem Está bastante ativo Tem o mesmo Filipe da cidade E agora ele vai começar a vir com você E depois ele vai começar a vir com você E agora como fizemos, o que você disse? Ele vai para baixo Você vai para baixo E o Marco Você vai para baixo Então é o mesmo Então eles não podem jogar E jogar para baixo E ir para baixo Eles falam Eles falam A defesa é muito boa Muito, muito boa Porque eu não vejo basquete Não tem lugar Não tem lugar Eles são basquete Nós ganhámos Então é muito, muito bom E o fiquete Como você põe na pista Vocês sabem onde estão Eles jogam Eles jogam Eles jogam Temos que fazer um parque 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 Já sofreu 16, portanto o quadro não é de facto muito positivo para a equipa do Bolonense nesta altura. Dois pontos para o Paulo Simão e dois para o Jason Robinson. A equipa do Cabo está a materializar mais esta superioridade. A equipa do Bolonense não está a conseguir defender tão bem, mas depois quando tem a possibilidade de ir reduzir a diferença, não está a fazer. Não está a fazer, não está a atacar bem, não está a defender bem. O Sérgio Silva tem este hábito, que eu acho que é um péssimo hábito, que é de correr para o jogador, ao qual vai marcar falta. Isto não é preciso, ele só tem que marcar falta. A situação agora de Daniels e as faltas consecutivas dos jogadores. Isto pode-se dizer que foi um segundo a seguir ao outro, porque há falta, a bola está parada, portanto não há tempo a contar. E no segundo a seguir, quando o adversário recebe a bola, faz outra falta. E o Brain pode arrepender agora. E o jogo, do ponto de vista da emoção, está a precisar, digamos, que o Bolonense faça um bocadinho mais do que o que está a fazer, porque senão isto é, digamos, é sentido único. E o sentido único neste momento é, vai tudo dar a Ilha da Madeira, neste primeiro início, neste momento, os iniciais da partida. Bem jogado, muito bem jogado. Aqui há a tabela. Ainda não consegue marcar, luta ainda nas alturas, e a bola é tocada em último de um jogador da equipa do Cabo. O Cabo teve tudo neste ataque para marcar e para marcar bem. O lançamento a 45 graus, a assistência de cede, muito bem o espírito coletivo e a forma de encontrar um colega ainda em melhor posição para marcar. bem jogado, bem jogado agora e bem a finalização. Finalmente a equipa do Bolonense a conseguir, digamos, descobrir uma boa posição para marcar. É Cameron Eccles a fazer mais dois pontos para a equipa do Bolonense. bem desarmado, bem desarmado. Contra-ataque para o Bolonense. Brian. A explorar a linha de fundo e depois com muita calma, a rodada subir e marcar mais dois pontos para o Bolonense. Brian Robinson. E vem o pedido de calma do banco. Penso que mais coisa, menos coisa. Se o Cabo não marca neste ataque e não vai marcar, para acabar a perder a bola, o banco vai reagir e dá pedido de desconto. Passa este complicado. E depois também não foi melhor a finalização de Eccles. Acho que toda aquela sequência foi um bocado perseguitado. Agora a posição de tiro para Daniels. Distraíram-se. Daniels aproveitar para marcar mais três pontos. Um minuto e cinquenta para o final deste primeiro período e vantagem volta a subir para a equipa do Cabo. 19 a 10 nesta altura. 2 para 2. Ali a ajuda de Eric. Não tem que marcar a falta na alguma altura, porque assim, este estilo de jogo, que é pôr no limite o contacto e muitas vezes dar esta imagem de que o corpo já lá está, é que, portanto, o atacante, se quiser que o contorne, é um jogo perigoso. Porquê? Porque os braços têm a tendência natural de agarrar, de puxar, de ajustar e a posição do corpo em si tem que não é uma posição, digamos, petrificada, que o jogador se movimenta. Portanto, é um jogo perigoso. Quando os árbitros têm um critério, digamos, mais rigoroso e marcam, digamos, os contactos, em vez de dar vantagens, dá desvantagens. Portanto, a equipa do cabo, bem neste início de partida, vence por 8. Marca para parar, a bola chegar ao lado contrário, é Felipe da Silva, volta a jogar 2 contra 2 com Sandrin. Mais um time de longa distância. Os Estados Unidos eram imediatamente marcados behind the back, ou over the back, por parte do Felipe da Silva, naquele ligeiro toque sobre o rei. Ficou completamente isolado o Jason Robinson, neste seu corte para o sexto. E agora? E agora o Ternova. Falta de Diogo. As tais faltas cirúrgicas, tentando parar o contra-ataque, ou limitar o contra-ataque da equipa adversária. E o Bolognese só tem duas... Esta é a sua segunda falta, portanto, nem sequer... nem sequer dá lances livres à equipa adversária. Um minuto, um minuto para jogar neste período. Bola para o lado contrário, isso há mais um lançamento longo. Luta nas alturas, há aquele para melhor, mas o bolo a sobrar para as mãos de Diogo Carreira. A cabeça tentando lançar o contra-ataque. Não passa, não passa. A linha de passo estava fechada. Forçou uma linha de passo que não estava aberta. com o António Jevich a defender muito bem, a fechar a linha de passo, a sobremarcar muito bem. Um atleta de origem das Valkers, como se depreende o seu nome, bem feito. Da Estónia. Da Estónia. Jogava, pelo menos jogava lá. Jogava em Ljubljana. Há de vir daquelas bandas. Ljubljana, Jovénia. Poderia ter que dar de alta mal. Não sei. Ljubljana é da Jogovénia, o senhor. O Olimpia. O Olimpia de Ljubljana. E a Riana, da Jogovénia. A Jogovénia. Não quer dizer que ele não seja de outra nacionalidade. Há de saber falar de Jogoslávio. A Jogovénia tem nao.